Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou Aquilo e estou trazendo a nossa continuação de Shadow of the Dead. Galera, como vocês viram aí no nosso último vídeo, passamos aí o primeiro boss, né? O boss aí da primeira fase, que é o boss da aranha, o Spider. E nós ali, como vocês puderam ver, a gente ganhou um equipamento. Eu estava mexendo aqui, galera, agora em offline, pra ver o que eu poderia estar fazendo aqui agora nesse vídeo. E eu verifiquei que a gente ganhou uma arma, galera. Vamos lá, vamos dar início aqui. Vamos iniciar aqui, continuar com a nossa conta. Antes de mais nada, galera, antes de nós mostrar tudo aqui, já aproveita aí, já deixa o like aí pra ajudar bastante a nossa divulgação aí do nosso vídeo. Não esquece, galera, vai lá rapidinho aqui, não precisa nem dar pausa no vídeo aí, é só descer aí e rolar um pouquinho mais pra baixo. Aperta aí no joinha, que aí ajuda bastante aqui a divulgação aí pra que o YouTube indique os nossos vídeos aí pra mais pessoas. Deixa o joinha aí, que ajuda bastante. Vamos lá, mostrar aqui pra vocês o que eu estava vendo. Vocês viram aqui que nós temos, nós ganhamos aqui uma arma, galera. Ganhamos uma arma aqui que aparentemente ela vai aumentar em mais 210 de força do que a que nós já temos, né? Pra vocês verem aí, ela vai, de ataque, ela tá em 367, né? E ela tá aqui como mais 210 a mais de poder do que a que nós já temos, né? Então bora lá, vamos equipar ela. Beleza, conseguimos equipar ela aqui. Ela tem espaço pra colocar a runa? Vamos verificar aqui, galerinha. Defesa, sobrevivência. Eu quero pegar uma de defesa aqui, galera. Calma aí. Vamos ver aqui pra defesa. Combinar? Não tem espaço, beleza. Então vamos pegar essa nossa nova arma aqui. E bora fazer uma melhoria nela. Vamos gastar um pouco de cristal de alma aqui. Mas em comparação, galera, vai ficar bem forte, hein? Olha lá, conseguimos aí, aumentamos ela aí pra 734, galera. É... É muita coisa. Você vê aí a nossa... Que nós tinha... Era 157. A que nós tem agora é 734 aí que ela tem de dano, hein? Ou seja, aumentamos bastante. Eu tô até pensando aí... Vou fazer mais um boss aí... Pra ver se a gente consegue pegar mais alguns equipamentos melhores, né? Vamos vir aqui em conquista. Vamos pegar o nosso... Nossas conquistas. Mas eu vou fazer o que, galera? Eu vou vir aqui no desafio... Grupos não. Cadê? Eu quero vir aqui em missões. Vamos lá fazer a missão... Missão não. Vamos fazer a... É... Cadê? É, vamos fazer o desafio aqui, galera. Bora lá. Vamos fazer um desafio aqui. 2, 4 de 5, 3 de 5. Criar grupo. É, aqui não tem como fazer, né? Tá bloqueado ainda pelo jeito. Arena de duelo. Beleza. Já que não tem como fazer aqui... Bora lá fazer o chefão, galera. Vamos lá. Vamos ver aí se... Com o chefão aí a gente consegue algo a mais agora. Né? Só lembrando que nós aumentamos mais o nosso poder aqui. Vamos ver se a gente consegue aí... É... A nossa terceira estrela nele, né? Então, bora lá. É, seria bacana pegar essas... Outras armaduras aqui de cima, hein? Mas bora lá, galera. Vamos lá. Vamos dar o início aqui no chefão de novo. Vamos aí... Reenfrentar o chefão. Nossa. Que diferença, galera. Que diferença, hein? Que diferença de poder que a gente ficou agora, hein? Spider Queen. Beleza. Vamos enfrentar o Spider Queen de novo. Vamos lá. Vamos correr aqui. Nossa. Três estrelas. Galera. Foi fácil, galera. Foi fácil. Foi fácil. Equipamentos aleatórios. Mas... Vizinho. Ai... Am. Ii... Amém. Ai... Amém. 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 Olha lá galera, acabou que o celular aí, o meu aparelho acabou ligando a internet aí sozinho, vocês viram aí ó, conseguimos uma armadura de assassino né, eu vi a propaganda aqui e nós conseguimos aí liberar essa armadura de assassino. Nível 1 também, não me interessa, só seria pra fazer cristal de alma ali mesmo, vamos vir aqui no nosso inventário, vamos lá, vamos ver aqui, armaduras, vai perder poder, ganho de XP, redução de dano, Aqui eu tô aqui, redução de dano mágico, essa daqui ganha de experiência né, um bônus aí de experiência a mais, até que valeria a pena. Deixa eu ver ela aqui, deixa eu dar uma melhorada nela aqui galera, vamos ver o level 20 até quanto que ela chega. É, vai ficar ainda menor né, ela ainda vai ficar menor aqui, essa outra aqui, ela eu vou fazer, eu vou vender ela galera, eu vou vender ela aqui. Essa calça também eu já vendo, beleza, você vê aí que não deu muita diferença não, essa arma aqui, pra mim, não serve mais pra nada. Bora lá, vamos vender ela, a armadura, deixa eu bloquear essa, e bloquear esse daqui também pra não vender eles aí por acaso né. Beleza galera, conseguimos aqui, vamos pegar nossa missão aqui, a conquista né, guardiã da floresta. E só lembrando galera, nós conseguimos aí a terceira estrela né, então vamos lá pegar o nosso baú, vamos ver o que a gente consegue. Olha um equipamento novo galera, um acessório. Vamos melhorar o nosso acessório né, vamos gastar um pouquinho de ponto nele aqui. É, não vai dar pra aumentar muito não hein. Passamos ele pra mais nove pelo menos, vamos equipar ele aqui. Opa, aumentamos mais nosso poder hein. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil, lembrando que agora pra aumentar ele de novo, vai custar aí quatro, quatro mil né. Deixa eu vir aqui, pelo menos aqui já foi. Conseguimos aí completar tudo, né, conseguimos completar aqui as nossas sequências inteiras. Vamos aí fazer o boss aí, vamos fazer o boss aí, tentar pelo menos ganhar alguma, alguma arma melhor galera. Algum equipamento melhor aqui. Vamos lá. Nossa. Foi fácil assim. Beleza, já passamos um. Vamos lá, pegar a aranha aqui agora. Vamos lá. Já, vamos. Vamos matar ela aqui. Boa. Ficou fácil galera, agora ficou fácil. Conseguimos aí, né, levar um dano menos de quarenta, de trinta por cento. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos tentar novamente aqui galera. Eu quero ver se eu consigo pegar uma, alguma, algum equipamento melhor aqui. Vamos lá. Beleza, deixa eu destruir aqui. Boa. Conseguimos destruir. Bora para a aranha. Na aranha aqui vocês já sabem, né, como que nós vamos fazer. Vamos lá. Poder na aranha. Boa. Já. Já mata ela aqui. Haha. Ganhamos mais vinte e dois aqui, né. Tá ganhando um pouquinho agora. Opa, conseguimos aí, upamos para o level nove, hein. Upamos aqui para o level nove, aumentamos aí mais o nosso poder de ataque. A nossa defesa aí aumentou um pouquinho. Nossa vida também aumentou um pouco. Né. Beleza. Beleza. Vamos lá. Deixa eu vir aqui em equipamentos. Eu estou ganhando alguns equipamentos aqui galera, que eu não vou utilizar. Como vocês podem ver aqui. É porcaria. Então eu já vou fazer o que? Eu vou vender ele. A calça também eu já vendo. Beleza. Estamos aí com seis mil. Bora lá. Vamos dar uma melhorada aqui. Beleza. Agora vai custar cinco, hein. Eita que palmeita. Esse daqui vai ser caro, hein galera. Vai ser bem carinho aí para a gente. Olha lá. Ganhamos mais dois aqui, né. Pela conquista. Esse daqui dos sete dias. Bora lá pegar mais alguns diamantes. Diamantes não, né. Cristais. Segundo dia. Vamos lá. Pegando mais cristal aqui. Beleza. Habilidades. Cadê a nossa passiva aqui do ataque? Beleza. Aumentamos aqui. Estamos aí com a passiva dois agora. Então, ganhamos mais poder, hein. Já que a gente ganhou mais poder, galera. Temos aqui a runa também que a gente liberou. Vamos ver aqui o que apareceu aqui na runa. É uma pedra melhor, né. Só que nós temos aí que ter cinco dela. Para fazer a combinação. E por enquanto nós só temos uma. Vamos lá. Vamos fazer a aventura aqui novamente. Vamos aí fazer a aranha novamente aqui. Calma aí. Antes disso. Deixa eu... Atualmente bloqueado. As masmorras de menor dificuldade devem... Ser limpas antes desse modo. Beleza. Bora lá. Vamos fazer aqui de novo, galera. Deixa eu cancelar aqui. Isso aqui é o quê? Aumenta o 100% de ganho de alma. É. Eu não quero usar nada disso daqui ainda, não. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Bora dar um início aqui novamente. Vamos lá. Já vamos bater aqui. Beleza. É só destruir o grandão. Já entramos aqui na aranha. Aranha, vocês sabem como que é, né. É só nos fatais. Boa. Vamos correndo aqui. Ainda a aranha pegou a gente, hein. Então toma. Toma novamente. Essa complicou um pouquinho mais. Essa dificultou um pouco mais a nossa vida, hein. Olha lá. Pelo menos vamos pegar uma calça aí que... Que é melhor, hein, galera. Pegamos uma calça verde aqui, hein. Vamos lá. Vamos para os equipamentos aqui. Vamos equipar essa calça aqui, então. Olha lá. Ela é melhor. Ela vai fazer o quê? HP redução de dano. Beleza. Aqui nós temos aqui a level 2, né. Mas, galerinha, o que nós pegamos aqui é melhor. Então, bora lá. Cadê? Vamos equipar ela. Vamos equipar ela aqui. Né, ó. Estamos aí já com uma calça verde. Conseguimos ali uma calça melhor, né. Bora lá. Vamos tentar de novo aqui. Tentar, né, galera. Vocês viram aí. O vídeo aí já passou aí de um tempo aí que eu procuro estar trazendo os vídeos aí no mínimo. É o tempo mínimo aí de cada vídeo. Como vocês viram aí, ó. A gente conseguiu um amuleto, né. Um amuleto da caveira aí. Que aumentou bastante o nosso poder. Acabamos de conseguir aí uma calça também que é melhor do que a gente estava usando. Né. Vai aumentar mais o nosso poder aqui. E agora vamos fazendo isso, né, galera. Vamos aí. Vamos melhorando de pouco em pouco. Né. E no próximo vídeo aí a gente já inicia uma aventura aí no modo 2, né. Na segunda fase. Pra ver se a gente consegue algo melhor, né. Conseguimos aí pelo menos alguma coisa aí na primeira fase, né. Conseguimos a armadura, o amuleto. Conseguimos aí a calça aí, né. É agora. Vamos aí partir para o modo 2. Ver aí o que a gente consegue a mais, né. Mas por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa série. Se tiverem gostando, não esqueçam de deixar o like que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Galerinha, não custa nada. Vai lá, deixa um like aí que ajuda bastante o canal aqui. Se não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra não perder as próximas notificações aí da nossa gameplay. E também a ajuda do gameplay aí que nós estamos trazendo aí no canal, beleza. Se possível, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe o nosso canal aí pra que possamos aí bater a nossa meta aí de 2020. Que é chegar nos 500 inscritos. E aí possivelmente começar a pensar em um K de inscrito, beleza. Com a ajuda de vocês, creio eu que seja e fique mais fácil. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. Boa tarde, boa noite. Um abração enorme do Aquiles. Até a próxima. E eu fui, galera. Tchau, 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 tchau.